Estamos completando 62 anos de emancipação política de olho branco E vamos convidar a servidora pública Amanda Gisele Que fará a leitura do texto de abertura dessa cerimônia Há 62 anos, em 1962, Ouro Branco se erguia Uma terra de sonhos e anseio O pequeno povoado, envolto nas brancuras das plantações de algodão Viu-se transformado em município, vencendo mil agruras Foi uma conquista árdua, cheia de batalha e desafios Perdemos o algodão, nossa cultura principal Quando uma praga devastadora levou nosso ouro embora Mas a força do nosso povo, essa ninguém consegue destruir Somos guerreiros de fé, resistência e tradição Ouro Branco é mais que uma cidade, é o coração do sertão Nossas raízes são profundas, enraizadas em um povo acolhedor Que se orgulha de suas origens, preservando os valores que nos definem com muito amor Hoje, ao olharmos para trás, sentimos admiração pela jornada percorrida Superamos desafios com força e união Crescendo e nos fortalecendo como comunidade Mesmo diante das adversidades, mantivemos viva a solidariedade que nos caracteriza Este ano, celebramos um amor que une todos nós Esse amor reflete-se na nossa convivência Nos nossos planos e na maneira como cuidamos uns dos outros Superando as dificuldades É esse amor que nos faz acreditar em um futuro melhor Ouro Branco segue firme e forte Sempre a caminhar, movido pelo amor e esperança que nunca se apagam Parabenizamos todos os cidadãos que fazem desta terra um lugar especial Com determinação e respeito, nossa história é escrita dia após dia De forma única e inigualável Ouro Branco, somos um só coração Guiado pela tradição e pela esperança de um futuro ainda mais brilhante Feliz emancipação política Vamos comemorar com amor e união Continuando a escrever nossa história juntos Então olha só Nesse momento, mandamos a todos para entoar o hino nacional Tocando pela banda Mestre D'Alino E as bandeiras, elas só são erguidas no hino de olho branco Tá bom assim? Prefeita Denise Ok pessoal, pronto No hino de olho branco é quando vai ser erguido Só vamos ouvir, dando assim a abertura, o hino nacional Tocado pela banda fanfarra, Mestre D'Alino Amém Vamos lá, graças a Deus Amém 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. E o título do meu cordel é São Sessenta e Dois Anos que é Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Ouro branco do fostes desenhado na moldura mais nobre, mais granfina. Deus te fez poesia ilustre e fina, pois teu chão é um solo abençoado. Tudo que nele planta é transformado, nós te damos um milto da armilhão. És o braço do abraço na canção, que nos traz a mais linda melodia. São Sessenta e Dois Anos que é Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Nesse dia festejo, aqui declaro, que saudade saudosa a todo instante, dos teus filhos que moram bem distante, porque és aconchego o porto amparo, que te faz favorito, canto raro, tua água tem doce e perfeição. Quem provou quer voltar pra esse torrão, pra viver desfrutando calmaria. São Sessenta e Dois Anos que é Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Por ser esse lugar, essa riqueza, tu melhor estás sendo revestido. Vem crescendo, teu brilho é percebido, te tornando gigante fortaleza. Enxergando esse bem temos certeza do trabalho bem feito da gestão, compromisso firmado com paixão. Chão querido que cresce a cada dia, são Sessenta e Dois Anos que é Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. As escolas ganharam novas cores, hoje estão bem alegres, reformadas, todas lindas também, climatizadas, com ensino excelentes professores. Segurança e conforto são valores, bem firmados no rol da educação, que é bem vista com zelo e devoção. Ela é parte importante, tem valia. São Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Formação eficaz continuada, receberam teus fortes professores, e se unindo com eles os gestores, abraçaram tão bela caminhada. O CEAM se enquadra na jornada, é respeito, é direito, é inclusão, é um ensino em constante evolução, é trabalho visando melhoria. São Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. A saúde hoje vive bons momentos, tratamento exemplar é ofertado, um direito real não é negado, tem dentistas também, medicamentos. Nossos médicos dão atendimentos, nunca falta nos postos que a emoção é respeito ofertado ao cidadão, que precisa viver sem agonia. São Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Por amor estuteis, viva cultura, São João temos nossa pioneira, nós lembramos da irmã Thelma Siqueira, que deixou seu levgado com bravura, e seu nome é gravado com brandura, seus munícipes honram tradição, toda vez que eles dançam São João, mantém viva seu sonho com magia. São Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Assistência também é expoente, é política pública importante, na gestão tem trabalho edificante, seus programas abarcam amplamente, o teu povo isso deixa a tua gente, circundada de amor e proteção, eu exalto esse feito e bela ação, seu trabalho tem êxito e empatia, são Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Maquinário ofertado com louvor, vai deixando o roçado enriquecido, as sementes deixando bem nutrido, o texão que abençoa o agricultor, a gestão valoriza o lavrador, pois conhece o valor de sua mão, porque ela abastece uma nação, põe comida na mesa todo dia, são Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Tuas ruas retratam muito zelo, a gestão vem mostrando eficiência, exercendo o trabalho de excelência, vai servindo de exemplo e de modelo, calçamentos estampam esse selo, de cuidado de apreço e servidão, tu mereces o encargo com teu chão, que ilumina seu sol com primazia, são Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Ouro Amores, teu chão é grandioso, tu mereces avanços e progresso, diga não ao descaso retrocesso, siga-lhes teu caminho esplendoroso, teu destino vai ser maravilhoso, caminhando o caminho com visão, a gestão reconhece a imensidão e trabalha por ti com maestria, são Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Parabéns pra esse lar que hoje festeja, mais um ano de luz, de fama e glória, Ouro Amores, tu tens linda história, mais histórias virão, Deus te proteja, o melhor tua gente te deseja, sopre bem tuas velas que emoção, comemore feliz a evolução, que a gestão atual é tua guia, são Sessenta e Dois Anos que Alegria, Ouro Branco Mais Lindo do Sertão. Muito obrigada. Que lindo, né? Parabéns, Ciara, parabéns a sua mãe Yolanda, e parabéns, Cordel, muito lindo, onde fala a festa do nosso município. Agora, dando continuidade, vamos convidar... Sim, é mesmo, valeu Marcos, em nome de toda a organização, em nome de todos que vai fazer a caminhada cívica, a gente convida a nossa prefeita Denise Ayara para receber, né? Pronto, Marcos, por favor Marcos aqui, deixa eu ver o Marcos que usa a palavra. Em nome da Secretaria Municipal da Educação, em nome da organização, a gente vai entregar aqui a Ayara, né? Que é professora, que tem contribuído com a arte, não só aqui em Ouro Branco, mas em toda Lagoas, e que sai em todo o Brasil, né? Com suas publicações. E é um orgulho para Ouro Branco termos uma ourobranquense, raiz, levando o nome de Ouro Branco através da nossa cultura e da nossa arte. E que possamos também, através de Ayara, da sua família, que é uma família que beira esse caminho da arte, incentivar os nossos alunos ourobranquenses a também fazer parte desse processo, que é aprender a arte e divulgar a nossa arte. Então eu vou fazer a entrega aqui, junto com a Ilmanha, para a Ayara Cordelich, está certo? Valeu, valeu. Parabéns, Marcos. Valeu. É desse jeito que se faz. A festa continua, desse movimento mesmo. Então aí vamos dar continuidade, né? Vamos contar o presidente da Câmara para dar assim um bom dia, boas-vindas e a festa da emancipação. Então salva de bom ouro branco para o TT de Chama, meu vereador. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por esse momento. E hoje é um dia de festa, 62 anos de ouro branco. Eu posso dizer que ouro branco é uma família. Por eu ser de outra cidade, minha família de outra cidade, hoje represento ouro branco na Câmara de Vereadores. Então assim, posso dizer que tenho duas famílias. Uma lá e outra cá. Então hoje, ouro branco está em desenvolvimento. Quero agradecer os diretores que contribuem com essa cidade, todos os diretores que contribuem com o desenvolvimento de ouro branco. A Câmara de Vereadores, nossos vereadores, que todo projeto que chega está aprovando para o desenvolvimento da cidade, num médio esforço. Então assim, a prefeita Denise, de qual tem sido uma pessoa que tem desencassado muitos projetos para ouro branco. É calçamento, é coberto de lagoas, é BR. Então assim, ouro branco está de parabéns com os vereadores, com o secretário, com a gestora Denise. Então, tendo um abraço, peço a Deus que abençoe esse povo hospitaleiro, que o Espírito Santo de Deus abençoe a todos e tenha um bom dia. Valeu, valeu, Tietê de Chiá, aquele abraço, nosso muito obrigado. Vamos convidar, dando com a delinada, nosso vice-prefeito Del Godói, uma safra de pau ouro branco, ele que trabalha junto e unido com a prefeita Denise Siqueiro, meu amigo Del Godói. Bom dia a todos, bom dia ouro branco. É um dia especial que ouro branco faz 62 anos de aniversário de a sua emancipação e isso deixa gravado que um município sem o seu povo, ele é apenas terra, terra natural. A nossa cultura é quem constrói. Então, se ouro branco pudesse estar aqui, pegando esse microfone e falando para todos nós, ouro branco diria assim, obrigado meu povo por me trazer o progresso. Obrigado senhoras e senhores lideranças, vereadores, prefeitos, Obrigado professores por trazer a educação para que eu possa ser um povo e um município desenvolvido, ético, moral. Obrigado jovens, porque sem vocês eu não teria futuro. Obrigado senhores adultos, porque vocês fizeram minha história. Obrigado senhores agricultores, porque sem vocês eu não teria cultivado minhas terras e não teria produzido alimento para todos os meus filhos. Obrigado senhores e senhoras que fizeram a história de ano branco, escreveram. Obrigado a todos os prefeitos que aqui passaram e cada um de modo particular elevaram a minha capacidade de acomodar e ser acolhedora. Obrigado prefeita Denise, prefeita atual, por me tratar tão bem e não me envergonhar diante de todas as cidades vizinhas. Então quero aqui dizer a todo o povo de ouro branco que sou feliz por ser filho dessa terra e agradeço a todos vocês, porque sem vocês não seria nada. E são vocês o motivo da gente acordar todos os dias motivados para trabalhar. Muito obrigado e que Deus abençoe e obrigado aro branco. Feliz aniversário para os seus 21 anos. Os 62 anos. Muito obrigado. Valeu meu vice-prefeito de Aguadói pelas suas lindas palavras em nome de nossa cidade, Ouro Branco. Então a gente dando continuidade essa festa maravilhosa, a gente convida com aquela querida salva de palma a nossa querida primeira mulher administradora desse município em 62 anos. Está aqui salva de palma para a nossa querida prefeita Denise Siqueira. Aplausos 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 Abertura Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Quero saudar a cada um de vocês em nome do nosso vice-prefeito da Comunidade, em nome da Câmara de Vereadores, o nosso presidente da Câmara TTTA, em nome de todos os nossos secretários, a nossa secretária Ana Reis e Nilvânia, em nome de todos os diretores e em nome de cada um ourobranquense, que faz essa cidade ainda mais bonita e organizada. Quero dizer que hoje celebramos com muito orgulho e emoção os 62 anos de emancipação política da nossa querida ourobranquense, de um pequeno povoado transformando em uma cidade que cresce a cada dia, superando desafios e escrevendo nossa história com coragem e resiliência. Tenho orgulho de dizer que sou a primeira prefeita deste município e testemunhar diariamente a força e a união de nossa população. Na caminhada cívica de hoje, celebramos a conquista de direitos garantidos, que foram frutos de muitas lutas. Quero citar alguns, como a merenda de qualidade nas escolas, a dignidade assegurada aos nossos servidores, a saúde acessível a todos, obras que levam mais dignidade e prosperidade, melhorando a qualidade de vida e a assistência social para o nosso povo. Nossa caminhada é guiada pela esperança e pelo amor, que nunca se apaga. Parabenizo a cada cidadão que contribui para fazer Ouro Branco um lugar de todos e para todos. Parabéns, Ouro Branco, pelos seus 62 anos de emancipação política. Muito obrigada a cada um de vocês, que acreditam e que fazem o Ouro Branco melhor a cada dia. Parabéns, muito obrigada a todos e um forte abraço a cada um de vocês. Essas foram as palavras da nossa prefeita Denise Sigueira. E vamos, nesse momento, vamos cantar os parabéns, junto com a banda Fanfarra, junto com a nossa prefeita Denise, com o vice-prefeito Odel Godói, os vereadores, os secretários e toda a população. Oficialmente, vamos trazer, para o cantar os parabéns, vamos trazer um bolo aí, simbólico, simbolizando, né? Tem que ter bolo, pronto, Odel Godói já está com bolo aqui, está vendo aí? É sim, não, segura aí, é sim, pronto aí, está vendo? Então, olha só, oficialmente, está aberta a programação da emancipação política de Ouro Branco. São 62 anos de muita tradição. E aí, vamos lá, tanta fanfarra. Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Parabéns e toda a população bate palma e canta! Vamos nós! Chega de Pão, Eurobranco! Feliz aniversário, Eurobranco! Quem ganha um presente é você! Professor Marcos, agora na organização aí, da caminhada síndica! Agora a foto oficial aqui, cadê? Eu já vou tirar as fotos, pessoal, aqui! Traz o bolo! Traz o bolo, meu! Essa é o bolo mesmo? Pronto, tudo bem! Eu já trouxe, já está aí, deixa aí mesmo! Vamos lá!